Pô, mano, meu braço tava dormente, velho. Pô, meu braço tava dormente, velho, tava formigando. Caralho, dormi em cima do meu braço, meu. Olha o que acontece quando você dorme em cima do seu braço. Nossa senhora, hein? Quando eu dormi em cima do meu braço, aparece um demônio de uma poça de sangue do lado da cama. Acontece, é por isso que você tá em perigo quando você bota o braço pra fora da cama, porque eu pingo do sangue do seu dedo, entendeu? É, parece ser cidadã. Eu sei o que você está pensando. Sim, eu fui corno. Todos esses chifres. Ai. Toma. Errou. Errou. Acertou. Ele tá usando o poderzinho dele. Ai! Tá funcionado, hein, Nil. Ai, tá ruim pro lado agora. Tá ruim pro lado. Tá quente o sangue, tá quente o sangue, tá quente o sangue. Nossa! Cuidado pra não... Ai, ele jogou sangue em mim. Ui, 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 ui. Tá quente, tá quente, tá quente. Ai, para, para, moço. Eu rolei. Meu Deus do céu, é muito sangue. Ai. Ai. Ah, mano, meu querido, deixa... Tem lápide aqui, eu não enxergo. Eu não enxergo o que você tá fazendo, tem lápide aqui. Não, não, não. Ai, ai, ai. Sangramento, fogo, sangramento, porrada. O chão, por que que o chão tem que ser assim? É. Caraca, meu boneco tá tomando Stagger andando. Blu, 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 blu. Tá ligado? Por que que o chão tem que ser assim? Por que que o chão tem que ser assim? Por que que o chão tem que ser assim? Por que é muito chão? O chão, o chão. O chão, o chão. Ele ia ter dado aquele double stag, né? É, podia, mas é foda, né? O jogo não deixa. Bufa de novo? Eu preciso que você tome conta dele no segundo. Ah. Eu vou tomar meu negócio e vou bufar de novo. Isso aqui é... Toma! Cê não tem consideração nenhuma, né? Eu vi, eu ataquei ele, velho. Não, tô falando com ele. Como é que eu vi, tá isso aí? Porra, o chão não consigo. Tem lugar pra pisar, mas... E... Aê! Mata ele, mata ele, mata ele! Aê! Aê!